Bom dia minha amiga dona de casa, bom dia homem do campo, bom dia você proprietário rural. Eu quero saber como foi a sua semana, como está sendo o seu dia? Ótimo, eu te garanto que vai ficar melhor, porque tem pra você uma dupla sertaneja Tocando o melhor da música caipira, da música raiz. Ei, coisa bonita! Hoje eu estou aqui com a dupla Arlindo Costa e Pedro Violeiro. Bom dia Arlindo Costa! Bom dia Sérgio Pessoa! Bom dia Pedro Violeiro, tudo bem? Bom dia Sérgio, boa pessoa, estamos bem. Isto, pronto e vamos para mais uma música bonita? Sim, sim, sim. Então vamos fazer o seguinte, enquanto eu tomo um café você manda para o meu homem do campo, a minha amiga dona de casa, para o proprietário rural, o melhor da música sertaneja! Vem comigo! Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria, No segundo andar, na penitenciária, lá na rua eu via, Quando um jardineiro plantava a ideia, e ao correr dos dias, Ele foi crescendo e ganhando vida, enquanto eu sofria. Eu entrei florindo junto à minha cela, hoje tem altura em minha janela. Só uma diferença entre nós agora, Aqui dentro as noites, não tem mais aurora, Quantas claridades tem você lá fora! Beijo em seu tronco, sem pó parasita, te abraçando fortes. Enquanto lhe abraça, suga as suas seivas, te levando à morte. Ali foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. Por isso a matei, e agora só tenho sua companhia. Eu entrei florindo junto à minha cela, Hoje tem altura em minha janela, Só uma diferença entre nós agora, Aqui dentro as noites, não tem mais aurora, Quanta claridade tem você lá fora! Eita, coisa bonita! O IP e o Prisioneiro, Arlindo Costa e Pedro Violeiro. O nome da música é... O IP e o Prisioneiro. Você sabe quem é autor dessa peça, dessa linda obra de arte? É... O Zé Fortuna e o Paraíso. O Zé Fortuna, né? O Zé Fortuna e o Paraíso. O Zé Fortuna e o Paraíso ainda está cantando e muito! Com certeza! Cantando e muito o IP e o Prisioneiro. Gente, agora a gente volta aos estúdios, tá bom? Música Música